Rapaziadinha, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro Sejam muito bem-vindos ao meu canal, né? Pra quem está nos visitando pela primeira vez e ainda não é inscrito Eu vou convidar você a se inscrever no canal, né? A deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar os vídeos com os amigos Ativar o sininho pra receber as novas notificações A gente vai tentar fazer vídeos todos os dias aqui, inclusive lives também Então, agora vai ser uma gameplayzinha de Viego na Jungle E pela qual o meu time fez de tudo, mas de tudo, pra perder esse jogo Confere aí Demos um invadizinho ali, mas deu bom Deu bom caramba, não fizemos nada Só perdemos tempo só O EZ ficou na lane e a Leona veio Nice, Leona, nice Valeu, valeu, brigadão Brigadão Tamo junto, meu parceiro Nível 1 é uma sofrência, né? É, eu sei Eita, que o Bork tá pegando fogo, hein? Vamos pular esse campo aqui Pegar nível 3 no outro Trindão já tá hardcore Try hard, como dizem No top Eita Tweetzão já Já ganhou Fazer ele se arrepender de ter pego o Tweet, velho Na Jungle Vem que ele pode tá aqui Ele vai tá aqui, na verdade Eu vou encontrar ele aqui Vai, nem trocar Troca aí, meu irmão Troca aí, meu irmão Troca nada, parceiro Esse Azir vai buscar Vai fora Se tivesse vindo antes A gente matava, hein, Kata O Tweetz já tá aqui, já, né? Se ele morrer, eu vi direto, então Vai avançar? Fala aí Upp Tá pra voltar a bala se fechar a vez pertinho, hein? Não, Kata. Que isso, Kata? Você não troca, mano. Ô, Trinda, você também não, mano. Beleza, hein? Ô, Eze. Ô, Eze. Mano, vou pegar nível 6 aqui logo, porque eu tô indo pra lá e pra cá. Ah, peguei, porque senão você ia morrer, velho. Ia morrer, pô. Ia morrer. Tomei. Tomei. Meu Deus, bate, velho. Você tá nível 6, velho. Nossa, ele não matou ainda. Puta que pariu. Porra, Trinda. Devia ter acertado também o stun na Fiora, velho. Pegar nível 6 aqui logo. Vou pegar nível 6 aqui logo. Eu não sei onde o Tweet tá, velho. Mas o bot tá avançado. Tá. 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 Não pegou, meu irmão. Aí, você tomou. Ô, Catarina, viu? Beleza. Usou sem de ar, mas, pô. Pô, você não podia ter tomado, velho. Beleza. Eu não tava 6 ainda, pô. Eu acho que tá apanhando. Tá. Meleza. Mais, 애라. Eu acho que tá apanhando. É de vedo. quase escapou quase escapou foi quase foi quase vai não vai estar aqui, será que ele vai estar aqui? tá que pariu como é que dá pra pegar esse azir? errou nossa, quase me enrolei aqui nas tecladas, mas mas deu bom tamo chegando, tamo chegando chegando cheio do gold valendo 400 de recompensa pode ser nada, tem uma frutinha aqui? tem não tô sem ult vamos voltar a bola voltar mais fortalecido vai dar uma pressãozinha aqui pega beleza, fechamos mata o crackens e bota já vai ter um dragzinho aqui já vamos fazer esses dois campos drag volta ult a gente já ganka o mid e é isso joga safe, mano espera o gank vai farmando só sei lá vai farmando só, sei lá, mano só tô tomando também lá, hein vem tweet só bora esse tweet nunca mais queria arriscar fazer tweet na jungle não, ele tá fazendo a pena vai fazer tweet na jungle tweet AD, né chegou atrasado, hein Opa vamos lá matar matar essa faiora aí cadê essa mulher, ela tá aqui, ó caramba correu pra caramba vou fazer aqui tirar uma pressãozinho um pouco desse top aqui já que a faiora voltou base levar isso aqui logo vai dar nem tempo da cabeçada cabeceio à toa aí 30, pronto deu bom, pô vamos voltar à base fechar nosso rei destruído sai daí, mano só sai vou ter que ajudar, velho ai, se eu tivesse meu W ai, pegou tá morto double era pra você usar aqui na parede, né próximo item coletor deu bom, pô levamos até o inibe lá deu bom pra caramba vai ter um drag aqui bot também levou estamos controlando bem os objetivos do jogo utilizamos bem esse arauto, né pra levar o top que era uma zona que tava uma deficiência grande o Trindor tava muito atrás então deu pra dar uma 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 aliviada lá tudo bem que ela vai levar agora mas só protege só protege ela vai deu pra dar uma aliviada, né tirar um pouco da pressão o bot também já tá bem pra caramba então é isso tá bom só vou nesse drag aí, né fiquei brigando aí fazer antes deles chegarem moscou? não sou levar essa aqui também? vou roubar toda a jungle do do tweet pra ele aprender eu já falei pra ele não aprender a não vir mais fazer tweet jungle vai pra lá, rato limpar tudo aqui mesmo essa mira também foi cancelada no bot acho que tomei acho que tomei mas não foi pra ela, né vou fechar essa coletora aqui pra gente dar mais dano ainda pegando 35% de crítico velho virgão com 35% de crítico já era bem que o jogo tá bem dizer definido, né tem baron todas as rotas bem dizer avançadas só o mid agora que o pessoal deu uma uma quebrada a Kata se ela não solar esse sup aqui pelo amor de Deus pelo amor de Deus em Kata ela foi solada pelo sup não vou falar nada não porque o cara já tá com o psicológico abalado, né vamos deixar pra pra fazer ao invés de falar a Leoninha também corajosa nem fudendo nem fudendo nem fudendo eu errei miss click nossa senhora Deus me livre mano, é só dar um quesinho nos dois é que eu fui stunado também, é isso? fui stunado? sei lá mas eu sei que eu errei um ali, velho que me matou porque eu tava contando que ia acertar pegar e voltar mas enfim faz parte acontece essa fiora carrega, hein acho que eu vou lá direitão lá porque essa fiora carrega tô sem ult, né sem flash sem nada pode ser que eu morra pra ela, hein ou não ela vai correr, né vai correr só bora só bora drag e depois vai lá guardar, né e depois baron dá gg logo isso aqui porque essa fiora pode ir mas rebentei ela ali, né rebentei ela ah leona valeu galera obrigado pela pela inscrição no canal mano, o que a gente fez com esse aso de aí, mano nossa senhora Deus me livre velho Deus me livre nossa senhora vamos limpar aqui agora eu tomei porque esse W é o W dela, né esse W dela anulou minha ult, velho é o W, é isso? mas beleza você tá fazendo a Hidra Raivosa pra ela eu posso fazer a Dança da Morte e o Anjo Guardião é, eu acho que eu vou fazer eu vou fazer a Dança da Morte a Dança da Morte acho que vai dar bom vai dar bom pra caramba vixazinho nossa nossa Deus me livre tirar a pressão daquele bote e agora vai fazer trip não viaja não viaja mano olha aí olhando a TF aqui passando direto aqui que trim dá bom Deus me livre Deus me livre cartão vindo aqui todo mundo aqui eu aposto tomei beleza beleza a Leona tá arregaçando velho Leonora tá arregaçando vai fazer Baron ou da GG que vocês preferem se tivesse morrido tanto dá pra pegar nota boa né velho tá arregaçando velho só sai só sai porque nossa senhora sumiu vamos avançar esse bote aí tá me empurradinho porque isso é a mira what did you hear poh Vamo no ancião Vamo no ancião Vamo dar um baitzinho aqui ó Fiora tá ficando forte mano, Fiora tá ficando forte Eu acho que eu vou feijar o anjo O que você faz aí, Azir? Azir também tá forte pra caramba Nossa, eu pego aquele Azir ali, rapaz Acho que tava ruim pra Fiora, hein Que ela já tinha usado o Wzinho dela Sei lá, aquela porra que dá Que ela usou ali Que ela fique navejável Sei lá que porra que acontece Ia dar muito bom Se eu vender isso aqui 500 Acho que é melhor, né Melhor vender isso aqui E pegar dano 400 de dano, velho 40% de crítico Regaça Acabar com esse jogo Porque a Fiora você ganhava Num 2 TF aí, velho Os cara Os cara Os cara consegue ganhar, velho Vixe O Azir também tá forte pra caramba Batei aqui pra recuperar uma vida Aqui Não tem Minion o bagulho Vamos recuperar aqui na Django Fiora nasceu A gente não deu GG Tá aqui o pariu Não tem Minion Ai, trolo. Ai, tomei. Mano, a gente tá vacilando demais, velho. Tô relaxadão também, óbvio, né? Vou fechar o anjo aqui. Porque os caras tá, ó. Ó. Ó o EZ moscando. Beleza, a Fiora tá lá, quer dar GG, mas porra. Aí, agora você volta. Aí eu pedi pra perder, né, velho. Empurra agora. Empurra top. Expurra. Empurra top. Super tropa no mid e o bot avançado. Empurra top, velho. Moscando, a Fiora faz sozinho. Ganha sozinho o jogo, carrega sozinho. Pesca e corta a cura, a Fiora. Não vou me pro raio. Ele quer matar o... Derrubar o inibe lá. Forçar os caras, vou recuar, então eu vou avançar aqui. Faz sentido, né? Um, 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 um Ai gente É isso dos caras, os caras vai lá, vai fazer o o o o ancião Vamos ver o que os caras vão aprontar É o trindle, o trindle ta dando relaxo vai Vamos acabar com esse jogo logo vai Meu deus Vamos ter que recuar A figura ta lá Ai tomei Nossa agora eu trollei Agora eu trollei Agora eu trollei Esses caras estão segurando bem pra caramba Mano 40 minutos de jogo Já vamos acabar com isso logo Tá na metade agora faz né Todos os mids agora Todo mundo com build fechada Menos a kata que ta ruim demais Vai empurrar o top, beleza Sim Mano ta batendo ta doendo esse 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 azinho hein É GG É GG Bate pelo amor de deus Nossa Ai que merda Nossa gente Nossa gente Mano Que jogo troll Troll Que jogo troll Nossa senhora Os caras ta fazendo força pra perder mesmo Quer perder PDL mesmo Vai empurrar Empurrar esse mid Vai empurrar o top Vai empurrar 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 Ah, explodiu. Explodiu uma fiora. O quezinho dela é de 2 em 2 segundos? Caramba. Acabou, agora acabou. Agora não tem jeito, não. Mano, que jogo troll. Quase nós perdemos. Quase nós perdemos. Eu trollei um pouquinho no finalzinho aí, mas espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.